Tô testando a nova campeã no PBE. Ué, calma aí. Já lançaram a nova campeã no PBE? Criação de conteúdo, família. Criação de conteúdo. Testando o novo campeão no PBE. Tube.tv barra ping pimenta lol. Fazer as primeiras impressões? Nem sabia que tinha aqui, mano. Primeiro eu vou ver o que ele faz, né? Primeiro eu vou ver o que ele faz e tentar descobrir uma runa da hora pra ele. Essa parte vai pro YouTube? Vai. Vou fazer isso agora pra já ia ser editado e upado. Insta. O da hora de testar o herói é que você testa com 170 de ping pra testar antes de todo mundo. Bom, vamos lá. Passiva. Não dá pra ler. Não dá pra ler. Legal. Não dá pra ler o que faz. Esquece. E dá um bresque. O W. O que faz? E dá uma bufada no Q. É isso. Vamos de gameplay. Não entendi nada. As skills mudam se tiver no Hill. Esse herói parece que vai ser bem pica na jungle, hein? Tem PVE BR? Não, né? Eu tenho que jogar com 1.300 de coalalhado e 400 de pingue. Bora de FF? Vai ter vídeo no YouTube também, família, de Free Fire. Vamos ter uns vídeos de Free Fire aqui, fi. Chegar como no Free Fire? Só bala, só bala. Introduz o vídeo aí, pô. Tá, vou introduzir o vídeo. E aí, galera? A Fikimento aqui trazendo um vídeo inédito para vocês. Jogando com o campeão novo. Aonde? No PBE. É, isso mesmo, senhoras e senhores. No PBE. Muito bom, né? Quero muito jogar com ele. Espero que ninguém bana e ninguém pique. Tamo junto. Já deixe like e compartilha. Aí, introduzi o vídeo. Eu aloquei? Eu aloquei Lulu? Eu aloquei Lulu, velho. Não tem ban. Mano, sério. Tá moral que não tem ban? Vou até fazer o vídeo de novo. Fala, galerinha do YouTube. Pim Pimenta aqui. Vou fazer um vídeo jogando com um herói novo. Pog e champ. Dessa vez, sem trolar. Ah, tem cinco min, velho. Dessa vez, sem trolar. Fala aí, rapaziada, no PBE. Todo mundo aí que tem PBE aí. Vamos jogar junto, fazer um vídeo. Vídeo usada para o YouTube. Vai, rapaziada. É só entrar aí. Conteúdo para o YouTube. Quanto precisamos. Olha, os caras têm tudo quanto arraielo lá, viado. Já tem um plástico 80 aqui. Oi, rapaziada. Já vamos te colheito aqui para dar o Shesky. Essas são as runas aí que eu estou usando no PBE. Eu acho que esse herói vai ser jungle, então eu vou jungle. Estou jogando aqui com meus viewers que estavam presentes na minha live aí. Já fica aí a divulgation. Hub.tv barra Pim Pimenta Log. Que tem log, gameplay elevado, deterimento. Vai ter Free Fire. Sim, vai ter Free Fire e dá, né? Você já viu as skills pelo menos? Não. Aqui quem sabe faz ao vivo. Vou fazer o vídeo para o YouTube sem saber o que o herói faz. Ué, eu fui com a runa errada, mano. Eu não botei a outra runa do colheita? Caralho, velho. Eu não tinha confirmado a runa, não? De bem que eu comendo e não vai dar vídeo, né, velho? Foda que eu estou com fome. Como é que faz vídeo com fome? O foda é que não dá para ler o que as skills fazem, mano. Vantagens de se jogar no PBE. Galera aí com o PC Gamer. Cara invadir, eles são corno. Bora, rapaziada. Vamos ver as primeiras. Control 1. Eu rendi as tropas me geradas. Eu rendi as tropas me geradas. Eu rendi as tropas me geradas. Sai daqui, caralho. Estou gravando para o YouTube, porra. Gira o bambolê. Aê, 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 aê. Mano, os caras são corno, velho. Porra, é essa, velho? Vai dando aquela caetada na jungle. Lá tem um ciclo aqui que fica girando, que eu não sei para que serve. Mas é isso. É, dá um dano em ar isso aqui, legal. Dá o jibzinho. Caralho. Vamos ver de jogo muito bom. Porra, é essa? É um mordecaiser novo, viado. Caralho, velho. Doideira. E aqui, pra lá. Ih, não ia assim. Nem no PBL, meu time não é troll. Eu já acho que eu vou de morte. É isso. PNA, criação de conteúdo. Vou dar aquele recall estratégico. E como eu dou o E aqui? Ô, caralho. PNA, herói, hein? Eu vou de gameplay, hein, velho. Eita, esse cara aí tá no auge, hein? Ajuda aí, Silão. Ai, ai, ai. Tomar no cu. Ah, os caras já é em mim, esse boneco. Já tá até com a skin aqui no PBE. Ele não vai dar vídeo eu passando fome, rapaziada. Deixou na moral aí, tá ligado? Caralho, velho. Os caras veio full tryhard aqui no PBE. Primeiras impressões estão no trolhos. Os caras estão jogando full tryhard, mano. Eu nunca vi. Mas parece que esse herói fica mais forte no rio, é isso? Tá meu primeiro gang aqui. Vamos ver se vai. O que é isso? Tá arrombado. Ai, ai, ai. Chega aí, deixa eu fazer vídeo. Vídeo. Deixa eu testar o dano. O que é isso? Tá onde o cara veio, viado? Esse mano aqui tá full tryhard, velho. Porra, é essa? Nossa senhora, velho. Ai, não era pra vir aqui não, caralho. É a errinha. Ai, tá arrulado. Os caras estão gastando tudo em mim, velho. Como é que chama esse herói ainda que eu ainda não vi, velho? Caralho, borracha. Eu ainda nem vi o nome do campeão. N.A., né, velho? Cara, isso aqui é pequeno iaço mesmo. Ah, tem uma manhazinha aqui pra soltar o Chesky. Ah, agora eu entendi. Ah, quando fica vermelho o bagulho vai na velocidade do Creon. Olha lá. Deu. Ai, reseta. Ah, tô pegando a manha. Ah, então quando você dá o negócio aqui, dá aquela bufada na espéu. Agora eu saquei. Interessante. Cara, ali tá muito na Disney, velho. Vou cobrar esse cara aqui, velho. Bora, time. Tio, bro. Cadê? Vem aqui. Brawl. Aí já desviou do stand dele. Chesky, Chesky. E Brawl. Cadê? Ai, dá spell aí, caralho. Como é que eu uso esse skill, velho? É a P ou é a D? Nossa, não dá pra saber o dano que as skills dá, velho. É a D ou é a P esse herói? O cara tá fazendo ali. Tá fazendo a D. Hoje é a D, né? Copia. Copia a do amiguinho. Chama Kiabo, o herói. Brawl. Brawl. Ah, agora tá vindo, velho. Agora eu tô sentindo que tá vindo. Você dá o primeiro Q. Aí você dá o W. Reseta o CD. Chesky, Chesky. E depois de um tempo... Caralho, eu fiquei in, vi. Eu fiquei in, vi. Foto isso lá no top. Todo um duelo, né? Faz bonito aí, Mordekaiser. Tá legal no vídeo. Eita, o que eu tô fazendo aqui, mano? O que é isso, velho? Pô, essa ult nova é roubadaça, velho. E a vontade de chorar é inevitável. O que foi o estagiário que fez isso? Caralho! Tanta coisa que a gente não sabe no PBE, né, velho? Tá rolando. Sabe na terra, dá mais dano. No rio, dá enrizamento. Na jungle, dá camuflagem. Nem fudendo. Trou de bola. Cara, mas também foi um troll, né, velho? Não dá nem pra ler o que as skills faz, velho. N-A-P-B. Nem o que a ult faz. Olha lá. Spell, Underline, QN, R-Q-T-U-T. Ô, seu filha da puta. Ah, velho. Como é que eu jogo, mano? Não dá pra saber o que faz. Vai, time. Para os caras aí, mano. O cara tá no trollhos, velho. Tinha cornômetro, eu não usei. Tô ficando bugado. O foda é que os caras tão ultra hard com os campeões deles. Eu não... O que eu tô fazendo, cara? O cara vem na maldade, velho. Caralho, borracha. Insano, mano. Esses campeões da Unstash que eu não entendo nada. Não, segundo o game eu já vou vir melhor já. Esse aqui é só o conhecimento, velho. Haha, olha lá o Potifex Máximus. É você que eu quero. E eu ainda tô correndo errado. Imagina correndo acerta. O estrago que eu vou fazer. Eita. Shesky. Tomar no cu. Solado, lixo. Aprendi o que o moleco faz. Agora... Mano, quando fica esse bagulho na parede, o que que dá, velho? Ainda não tô ciente. Ah, vai vendo, filho. Tô pegando a visão do bagulho. E aqui. Q. W. Q. Brown. Peguei a mãe do combinho já. Caralho, borracha. Ai, tinha cornômetro. Caralho. Ô, dá muito dano, velho. Serói. Tô começando a gostar já. Isso é foda que meu time todo tá se dando, né, velho? Como é que faz um vídeo assim, né? Porra, os caras mandaram salve pro YouTube. E aí, eu vou parar no canal do Brunzinho. Tamek. Tamek. Vamos descobrindo. E. Q. W. Q. Dale. Caetou. Caetou. Smite. Q. Dale. Aí, você vem aqui... Ué, o cara... O que é? Roubou. Safe. E? Esquece. Esquece. Dale. Ultou. Um. Ah, não. Não, 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 não. Sai daqui, seu arrombado. Ah, mano. Pior que... Que bagulho estúpido, velho. Mano, me diz qual que é a lógica disso, velho. Qual que é a lógica desse boneco, velho? O cara só te joga na... Leva pra casa do caralho e você toma no cu, velho. Ah, dá pra dar o quê? Dá do... Aaaaaaah. Aaaaaaah. Achei que eu tinha que... Tá ligado? Ah, agora esses caras tão fodidos aqui do bote. Toma aí, bora. Caralho. Ah, nem fudendo, velho. Ah, ele pula pra caralho esse herói. Pode crer. Ué, que isso? Caralho. 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 Lagou aí? Não lagou não, pô. Caralho. Caralho. Velho, não acredito, mano. Ah, snack. Próximo jogo vai sair os highlights do boneco novo. Já peguei a vibe. Os caras vieram full na maldade, velho. Full na maldade pra cima de mim. Quero que eu não sei jogar com essa merda, que eu tô correndo errado. Vê o vídeo das skills, seu narigudo do caralho. Filho, aqui a gente aprende na raça. Esquece, esquece, esquece. Esquece. Tomar no... Tomar. Não, 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 não. Vai me levar pra casa do caralho. Então o maluco veio jogar ultra hardware, malgames, velho. F, F aí, vamos de next. Vamos de next. Agora eu entendi. Se voltar sim, humilde. Humildade. Tá um vídeo bom já, tá engraçado. Tá, Mac, tá, Mac. Aí, quem quiser jogar, eu vou criar outro custo. Agora vai 1.80p. Não entra aí, rapaziada, que o vídeo vai arrumar. Vou até levar a Lúcia lá, que agora eu tô motivado. Tá, Mac. Obrigado.